Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck Então pode falar, comenta mesmo Estralar no top do palante Mas hoje o coração da favela Tá escupido dela, love money Hoje os menor acordou, malzedão Já pegou o busão, foi pra porta da love E o beat é na palma da mão É só revelação, acredita que pode O projeto que une as quebrada Era sonho, hoje é realidade E hoje Deus vai te abençoar É só soltar a voz e deixar estrelar Então pode falar, comenta mesmo Estralar no top do palante Mas hoje o coração da favela Tá escupido dela, love money Então pode falar, comenta mesmo Estralar no top do palante Mas hoje o coração da favela Tá escupido dela, love money Que ainda tá metendo É God Mother Fuck That side is the beat Só existe E aí DJ Dal Você é muita onda papai Só o Gabriel Medina pra te acompanhar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hoje os menor acordou, malzedão Já pegou o busão, foi pra porta da love E o beat é na palma da mão É só revelação, acredita que pode O projeto que une as quebrada Era sonho, hoje é realidade E hoje Deus vai te abençoar É só soltar a voz e deixar estrelar Então pode falar, comenta mesmo Estralar no top do palante Mas hoje o coração da favela Tá escupido dela, love money Então pode falar, comenta mesmo Estralar no top do palante Mas hoje o coração da favela Tá escupido dela, love money Diretamente É God Mother Fuck That side is the beat Só existe E aí DJ Dal Você é muita onda papai Só o Gabriel Medina pra te acompanhar Vambó E aí DJ Dal